Eu estava no portão quando o carteiro passou Tirou na correspondência uma carta e me entregou Abri a carta pra ler, não vale a diferença Quando eu li o cabeçalho, os meus olhos de orvalho Ai, lágrimas do chão pingou Pois amigos que passavam, meio chorando e parou O que tinha acontecido? Um deles me perguntou A causa dessa tristeza, meu árvore abandonou Amigos de quem sabe, primeira vez por amor Que esse caboclo chorou O amor que eu tinha nela em ódio se transformou Por ser uma mulher falsa, não cumpriu o que jurou Não quero saber onde anda, quem ama onde eu estou Vai ser como o sol e a luz Quando sai outro jeito Ai, não quero ver mais amor As mulheres que eu conheci Só uma que confirmou Com amor sincero e puro Eu nunca me traindo Eu nunca me traindo Em minhas horas amargas O quanto me confortou O quanto me confortou O quanto me confortou Primeiro passo da vida Foi ela quem me ensinou Não quero ver mais Não quero ver mais Caso de vida